Fala galerinha, tudo bem com vocês? Ó, a gente tá acabando de entrar no dia 26 do quadro. É 30 minutos já, meia noite e meia. E a Fabiana tá dormindo. E vou fazer mais uma trollagem com ela. Eu acho que eu vou apanhar bastante. Água gelada. Acordar com água gelada. Vou fazer silêncio. Água gelada. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.